Atravessei o oceano Depostadas de lembrança Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Procurei a terra firme Em cada onda que subia O sol cegava meus olhos Toda noite eu te perdia Lá dentro no pensamento Virou tudo nostalgia Água, sal e sofrimento Porque tu não me querias mais Tu não me querias mais Já era agosto Quando acordei na praia Vi chegar a primavera Fiz nova cama de flores Lembrei de todas as cores Cantei baixinho para elas Hoje falo em segredo Dessa paixão esquecida Para não acordar saudade Para não despertar o medo Pois um amor de verdade Sonha para o resto da vida Mas tu já não me querias mais Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Atravessai o oceano Atravessai o oceano Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais